o olá minha gente boa tarde boa noite bom dia pra vocês beleza que tá tudo bem graças a deus né eu vim dar uma passadinha aqui no meu carneiro ver como é que estava né depois que eu fiz algumas mudanças aqui não voltei aqui mais esse tambor aqui a captação da água olha aqui ele era aqui embaixo aqui né ficava dando um problema ali naquela folha ali ó eu fiz uma mudancinha levantei ele né pus esse estrado aí ó levantei ele deixei mais perto do cano e pus a tela tá vendo essas folhas aí eram veneno para o carneiro entropia direto olha como é que tá do lado aí ó vou mostrar mais de nós um pouquinho aí as folhas vem né e enche o corte do lado aí ficou até bom sabe agora mesmo cheguei aqui deixei só uma passadinha de mão aqui ó só para tirar algumas coisinhas que foi grudado aqui ó a água boa demais rapaz muito boa água água potável certo e o carneirinho tá ótimo o barulho dele aí isso é só um vlogzinho né para não ficar sem interagir com você o meu carneiro tá trabalhando bom eu vou mostrar lá embaixo batendo sabe olha esse carneiro aqui é um sucesso tá já fiz alguns outros carneiros inclusive tem um carneiro que eu tive testando aqui que está lá em minas gerais né eu vendi para o rapaz lá ele levou instalou tá funcionando então aqui é uma benção eu vou mostrar para vocês o carneiro trabalhando tá esse é meu cano de captação de água esse cano é de 50 milímetros 50 milímetros esse cano saudável aí marrom até que aguenta mas aquele azul lá se eu apertar um pouco a pressão do carneiro ele não aguenta não ele me dá trabalho esse azul aí ó tô fazendo esse vídeo aqui só mesmo para interagir com vocês aí e o carneiro é o seguinte meu amigo às vezes tem gente pensa assim é mas tá caro o carneiro mas você imagina uma bomba o menino tinha botado uma bomba lá embaixo ó uma bomba trabalhando direto para poder fornecer água porque ele gasta de energia não é brincadeira e além da energia e queima sempre tá queimando que a distância é longa né tanto da rede para mandar né a água como a rede para trazer energia e eu quero dizer para vocês o seguinte é uma solução muito boa o tal do carneiro hidráulico né uns fala bomba de ariete né mas eu falo aqui é carneiro hidráulico né e é um carneirinho caseiro né fabricação própria que de reinaldo andrade para o canal reidrona invenções é um carneirinho bom bacana bacana mesmo e tem mais uma esse carneiro aqui é uma bitola é uma bitola se for para mais água mais peso mais pressão tem esse bitola mais grossa né um pouquinho mais forte e eu tenho fabricado de acordo com o gosto de cada pessoa ou seja de acordo com a necessidade de cada um né olha eu tenho um carneiro construído ali já faz algum tempo a chapa de 5 milímetros um carneirinho ótimo né para mandar um um cano de 60 milímetros né o moço vai botar o cano de ferro né galvanizado até agora ele estava na correria com a safra aí até agora nós não instalou mas queremos instalar aí logo em breve e fazer um vídeo da instalação lá esse carneirinho aqui ele estava com probleminha na válvula não estava parando apertado essa braçadeira aí ó essa braçadeira não estava parando apertado aí ficou que eu fiz regulei ele com as pancadas que eu queria fiz em cá eu furei por cima da braçadeira e travessei um arame ó travessei um arame porque ele ia batendo batendo aí a braçadeira subia quando subiu para cima aí a água que passava não vencia sabe aí ele com a barra dando problema então botei esse arame acabou o problema já tem alguns dias alguns dias mesmo e nunca mais veio da problema dessa braçadeira aí ó olha aí o registro aberto né carneirinho muito bom você que quiser adquirir um carneirinho desse você vai entrar em contato comigo no cabeçalho aí do no canal aí está lá no telefone né você pode entrar em contato via whatsapp daí a gente troca algumas conversas daí nas cabra ligando e entendendo direitinho tá eu já mandei uma encomenda para minas gerais né para carangola minas gerais é o joão né joão vitor se não me engano tá mas o pai dele fernando né que me adquiriu o carneiro ele instalou já fiz um vídeo botei no canal dele instalado e funcionando ele está feliz com o resultado do carneiro se vier dar algum problema né no carneiro sobre a fabricação ele vai entrar em contato comigo né e nós vamos ver que ele pode resolver ao sentido mas até no momento a última vez que eu conversei com ele estava funcionando perfeitamente tá bom eu vou botar o carneiro para trabalhar de novo né mas são coisas boas não tem gasto com energia não tem gasto com com muita mão de obra algumas coisas aqui você verifica essa borracha aqui né tem aqui e aqui debaixo na válvula aqui também tem uma borracha aqui né se cá estiver retornando a água tem que ver se ele está boa a borracha que vai aqui debaixo aqui é a válvula de retenção eu tô olhando esse parafuso aqui tá folgado eu não sei se fizeram isso porque ele não vai abrir assim sozinho né então você abriu ele aqui ó rapaz eu tô achando que foi até eu que abri esse ca... isso tinha que um dia eu ia tarde de der tirar essa portinha aqui depois resolvi o problema e disse que a gente ia apertar e pode dar problema aí né e é isso aí pessoal mais esse vídeo com vocês eu deixo um abraço para todos vocês aí meus inscritos tem gente de vários lugares aí ó ultimamente recebi um inscrito aí ó lá do peru né ele também está lá assistindo nossos vídeos certo isso é muito bom para o canal aí o crescimento do canal né um abraço aí ó e que todos sejam abençoados que Deus me abençoar a cada um tá bom é não quer tomar muito tempo é que só foi um vlog né o carneiro já está instalado há alguns meses aqui quando ele faz algum reparo alguma revisãozinha alguma limpezinha e ó e continua trabalhando tá ok então tchau tchau abraço para todos vocês aí tá